Terça-feira vocês sabem que é dia de Fatos da Semana. No dia 27 de janeiro de 2013 o Brasil assistia Perplexo, uma cena que parecia mais um filme de terror. O incêndio na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que matou 242 pessoas, infelizmente. E hoje a gente está recebendo a Patrícia Vanzolini, advogada e professora da Damasio Educacional. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, Marise. Tudo ótimo, e você? Um prazer estar aqui de novo. Prazer, a gente estava rindo que ela achou que eu era até a rede longe, a Regina falou, mas não nasce mais esse nenê. Bom, enfim, olha, eu estava até conversando com a diretora, a gente pensou muito em relação a isso, de retratar esse incêndio que deixou as pessoas tão tristes. Claro, tantas mortes envolvidas, os familiares, né? Porque não tem o que fazer, né? Eu falo que pra morte é uma coisa que você não tem como remediar nunca, infelizmente. Mais de 600 pessoas feridas, enfim. Passaram-se cinco anos dessa história que comoveu não só o Brasil, o mundo inteiro. E depois de cinco anos parece que não tem propriamente um culpado. O que aconteceu nesse processo? O porquê que teve essa coisa que emperrou, né? Que não foi, que não desenvolveu, atento de entender que determinadas pessoas deveriam ser culpadas pelo que aconteceu na Boate Kiss. Olha só, Marise, eu sei que parece, e eu acho que esse é o valor aqui do programa, né? Sempre tentar explicar pro nosso público coisas que são complexas, né? Do direito e tal. Pois bem, parece que não aconteceu muita coisa, mas aconteceu. Esse processo, ele hoje tem 20 mil páginas. Imagina a letra, por isso? Ele tem 93 volumes. E ele é um processo muito atípico, né? Muito anormal, pela quantidade de vítimas, pela complexidade mesmo da prova pericial, de realmente se... quantas falhas, quem falhou ali, quantas falhas havia. Muito delicado. É muito delicado. Então o processo, na verdade, ele caminhou. E ele é um processo de júri. E os processos de júri, eles costumam ser mais longos. Pensa no Carandiru, que a gente ainda tem que tá fazendo júri do Carandiru agora, quase 20 anos depois, não é isso? Sim. Recentemente teve júri aí de alguns acusados do Carandiru. Então, esses processos, eles são mesmo longos. Claro que a gente deve zelar para que eles sejam mais céleres, né? Até porque a angústia dos familiares é muito grande. Mas há coisas que não dá para acelerar, porque é da tramitação normal. É porque são várias questões envolvidas. A gente estava até comentando, né? Não é só a boate em si. Aí tem a questão dos rapazes da banda, né? É a responsabilidade dos donos da boate. Tem também os meninos da banda, que também fizeram, tiveram uma atitude de acender, né? Aquele foguinho, né? Que a gente chama, e ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer. Colocaram muitas pessoas num lugar que cabia só em torno de 700. Então, dizem que você acaba assumindo um certo risco em relação a isso. Agora, eu queria entender uma coisa, assim. Eu sei que é um processo delicado, que envolve várias partes, que tem que ser devagar para compreender. Disseram e comentaram que poderia ir a júri popular. Mas parece que desenrolou para um outro caminho agora, não é? Isso. É o seguinte. Quando o crime é considerado doloso, que a gente fala, quer dizer, com a intenção de matar ou com esse assumir um risco muito sério, ele vai para o júri. O homicídio doloso, ele vai para o júri. Já o homicídio culposo, aquele homicídio sem intenção, por exemplo, num acidente de trânsito, a pessoa atropela, acaba matando alguém sem querer, mas porque agiu com imprudência, esse crime não vai para o júri. Num primeiro momento, o Ministério Público entendeu que havia dolo, que havia essa intenção de matar ou pelo menos, esse assumir o risco seriamente, assim. É como se eles tivessem dito, dane-se, dane-se quem estiver ali dentro, nós não estamos nem aí, se morrer, morreu. O Ministério Público entendeu que havia esse dolo. Eles chegaram nessa conclusão. Chegaram nessa conclusão. Denunciou por esse homicídio doloso. O processo foi tramitando, chega uma hora que o juiz tem que falar se teve dolo ou não. Porque se tem dolo, manda para o júri, manda lá para os sete jurados, que nem a gente vê nos julgamentos. Aí cabe o júri popular. Aí cabe o júri popular. Mas é o juiz que vai dizer se teve dolo ou se não teve dolo. O juiz disse que teve dolo ou teve dolo, manda para o júri popular. Só que dessa decisão do juiz cabe um recurso. E a defesa entrou com esse recurso, dizendo não teve dolo, teve culpa, não teve intenção nenhuma de matar. Esse recurso eles perderam. O tribunal confirmou. Não, teve dolo. Vai para o júri. Só que teve um voto divergente. Ah, teve um só? Um voto vencido, que era o que estava todo mundo esperando que acontecesse no julgamento do Lula, que não aconteceu. Sim. Teve um voto vencido. Quando tem um voto divergente, a defesa tem direito a um novo julgamento pelo mesmo tribunal. Tá. Nesse novo julgamento pelo próprio tribunal de justiça, deu empate. Olha como a situação é complexa. Deu 4 a 4. 4 desembargadores entenderam que teve dolo, 4 entenderam que teve culpa. E no empate favorece a defesa. Então quer dizer que a defesa conseguiu uma virada de jogo. Virou jogo. E o Estado agora, nesse momento, é que está se entendendo que não teve dolo, então eles não vão a júri popular. Vão ser julgados sim por um juiz normal, um juiz de carreira que a gente chama. Mas pelo Estado que se encontra agora, não vão a júri. Eu fico com uma dúvida, porque muitas pessoas falam, tem que responsabilizar só os donos da boate Kiss, inclusive também o pessoal da banda, enfim. Mas, quando você vai conseguir um alvará, eu acredito que você passe por uma inspeção, para saber as saídas de emergência, toda parte que precisa, é regulamentada, a capacidade, você tem consciência disso. Quem concede esse alvará, também não tem uma parcela de culpa em relação a isso? Poderia ter sim, poderia ter. Até se instaurou um procedimento inicialmente contra a Prefeitura, acabou sendo arquivado, poderia ter. Mas aí, aí é difícil realmente falar em dolo, né? Porque aí fica coisa mais no terreno da culpa mesmo. Fica no terreno de, eu fui negligente na análise de um documento, eu não fiz uma inspeção em loco, né? E justamente essa falha na fiscalização, pode acabar atenuando a própria responsabilidade dos donos da casa, porque eles podem alegar o seguinte, olha, eu estou com a minha documentação toda certinha. Se fosse para alguém ter me interditado, eu teria que ter me interditado? Já lá atrás. Já lá atrás, agora eu estou funcionando, eu sou um empresário, eu consegui a documentação, saiu toda papelada. Então, é uma situação muito difícil de você saber exatamente dar o nome ao culpado, né? Sim, só para uma pessoa. Só para uma pessoa. Parece que é um grupo de pessoas que juntas... Cada qual foi uma sucessão de erros, né? E claro que a gente não está falando aqui que as pessoas quiseram fazer isso de forma alguma. Simplesmente aconteceu. A gente nunca acha que uma tragédia dessa vai acontecer. Em relação ao prédio onde tem a Boate Kiss, muito estava se falando em relação a demolir o local, mas ainda como está correndo o processo, acredito que seja inviável, não seja? Sim, a associação... Na verdade, o processo, digamos, a parte da colheita da prova, da realização dos laudos, ela já foi feita. É como se, por exemplo, num acidente de carro, você manda o carro para a perícia. Depois do carro ser periciado e etc., ele pode ser, inclusive, devolvido para a pessoa, ser vendido, né? Ele não precisa ficar lá, prendido até o final do processo. Uma vez que já foram feitos todos os laudos, as perícias. Mas, na verdade, a acusação, a defesa das vítimas, né? Que está atuando como assistente da acusação, pediu para que o local não fosse demolido. Ah, é? Por quê? Porque, verdadeiramente, até o julgamento final, pelo Tribunal do Júri, por exemplo, eles podem pedir uma reconstituição do crime, como é que foi, podem pedir uma nova perícia. Você acredita que seja importante? Eu acredito que nos casos também isso acabe acontecendo, de rever toda a questão, às vezes aparece um indício novo, um detalhe que a gente tenha que ver mais de perto. Então, você acredita que seja importante manter o local para ver, fazer uma revisão de tudo o que aconteceu, uma reconstituição de tudo o que houve mesmo? Eu acho que é mais prudente, né? A menos que aquilo estivesse colocando em risco, digamos, uma área, que aquilo fosse desmoronar, colocar alguém em perigo, né? Mas, se não há uma necessidade imediata, né? É mais cauteloso esperar mesmo. É, ela até falou uma coisa muito interessante, porque, assim, a gente está falando de muitas pessoas envolvidas. 242 pessoas que se foram, infelizmente, e o nosso Revista da Cidade cobriu atento cada detalhe do que aconteceu e mais de 600 pessoas feridas. Não tem como resolver da noite para o dia, realmente, um caso desses. Como que é conduzido? Como que é conduzido dessa forma? Assim, primeiro, a minha opinião, nossa opinião como profissionais. Tudo bem que é uma coisa muito detalhada, muito específica, mas não poderia durar cinco anos. Eu entendo que é delicado e tal, mas cinco anos é um exagero. Não, é demais. É demais. Chegou num ponto, até acredito que os familiares devam estar um pouquinho, extremamente chateadas, na verdade, porque não dá, não é cabível esse tipo de coisa. Mas se tratando dessa quantidade de pessoas envolvidas, explica pra gente, qual que é o processo? Você até começou a falar, né, no início dessa conversa. Qual que é o processo? Porque são muitas pessoas. É avaliado cada caso individualmente? Como que é? Não, é o seguinte. O processo, as vítimas, na verdade, elas não fazem parte do processo. O processo penal, ele é tocado pelo Ministério Público. Então, o processo é o Ministério Público contra os réus. Esse é o processo, o Ministério Público contra os réus. As vítimas, elas podem atuar como assistentes da acusação, quer dizer, como ajudantes do Ministério Público, mas quem toca o processo é o Ministério Público. É o Ministério Público. Mas o grande problema é que as vítimas, elas, apesar de não participarem assim como parte do processo, elas são ouvidas. Elas são sempre ouvidas. Por exemplo, se eu sou roubada, se eu sofro um assalto, na hora que for o ladrão ser julgado, a vítima é ouvida. E foram 600 vítimas. Então, imagina o tempo que demora para todas essas pessoas serem ouvidas. É todas elas, as que sobreviveram, naturalmente, tiveram que ser ouvidas. Então, teve... Quantas audiências foi necessário marcar, né? Foram horas e horas e horas e horas de pessoas ouvidas. E isso depois das testemunhas da defesa. A defesa também pode arrolar as suas testemunhas. Depois foram ouvidos os peritos. Foram 18 peritos que foram ouvidos. Cada qual com o seu laudo, dizendo a sua... O seu ponto de vista. O seu ponto de vista. Então, o processo... Esse processo terminou se alongando, eu acho, por causa, realmente, dessa grandeza. Agora, eu concordo inteiramente. Justiça que tarda não é justiça. A justiça tardia não é justiça. Então, tudo tem que ser feito, realmente, para acelerar. Mas me parece que o Tribunal de Santa Catarina, ele tentou fazer esse esforço. Tanto que esse juiz, que cuida desse caso, ele ficou até deslocado para só cuidar desse caso. Só para cuidar. É, porque era muito grande, né? Imagina ler 20 mil páginas, né? Muito grande. Não, é muita coisa, e bem complicado, delicado também, que você precisa averiguar todas as partes e ver com calma, né? Inicialmente, nesse processo, eles prenderam imediatamente, acusaram, na verdade, imediatamente, tanto a banda, que estava se apresentando naquela noite, quanto os sócios, os donos da boate Kiss. Mas aí, depois, num segundo momento, eles falaram, não, vocês respondem em liberdade. Foi exatamente isso que aconteceu? Sim, foi exatamente isso. Foi determinada a prisão temporária, depois a prisão preventiva. Mas essa prisão, é uma prisão que ela só existe em caso de necessidade. Ela não é uma antecipação da pena, ela é necessidade como? Uma pessoa que esteja ameaçando testemunhas, uma pessoa que continue praticando crimes. Imagina aí um traficante, que eu sei que se eu deixar ele na rua, ele vai continuar praticando crime. Então, o que a defesa fez foi entrar com habeas corpus contra essa prisão, não dizendo que eles eram inocentes, porque nesse habeas corpus não se discute quem é culpado, quem é inocente. Só discute se é necessário a pessoa ficar presa ou não. E aí o tribunal entendeu que não era necessário, porque o próprio tipo de crime que eles praticaram não é como se fosse um tráfico, um crime que a pessoa faz aquilo todo dia. Foi um acidente. Foi um episódio isolado, esperemos. Impensado, foi uma tragédia impensada, claro. O que a defesa alegou em relação a essas quatro pessoas, ou até mais, na banda que foram acusadas? O que eles alegaram, primeiramente? Eles devem ter ficado desolados, porque ninguém espera uma tragédia dessa proporção. Claro, claro, foi isso. Eles alegaram que não teve nada perto sequer de intenção. Quer dizer, a primeira missão da defesa era tentar demonstrar que não havia dolo. Porque um homicídio doloso, ainda mais um homicídio qualificado como esse, ele é um crime hediondo. Ele tem uma pena de 12 a 30 anos para cada morte. 12 a 30 anos. Para cada morte. Para cada morte. Então, como as penas do Carandiru, que chegaram a 600 anos, 500 anos, né? É uma coisa... Já um homicídio culposo tem uma pena de 1 a 3 anos. Isso para cada morte. Para cada morte. É inteiramente diferente, né? O cenário. Então, a primeira, digamos assim, estratégia da defesa foi tentar tirar o dolo. Tirando o dolo, tira também o júri. Porque o júri não é... Não pode julgar um crime culposo. O júri só pode julgar um crime doloso. Claro. Então, aí tira o júri. E aí vai para o juiz normal. A gente está falando das pessoas que faleceram, infelizmente. 242 pessoas que se foram. Mas em relação aos feridos, como que é feito o julgamento? Então, se a gente entender que tinha dolo, que eles queriam, que eles assumiram o risco seriamente, disseram que se dane. Se a gente entender que tinha dolo, quem morreu é homicídio consumado. E quem não morreu é tentativa de homicídio. Entendi. Tentativa de homicídio. Então, ficou aí 200 e poucos homicídios consumados e 400 tentativas de homicídio. Se entender que teve culpa, quem morreu é homicídio culposo e quem sobreviveu é lesão corporal culposa. Aí é lesão corporal. Você acredita que depois dessa tragédia, as boates mudaram bastante o rigor em relação à regulamentação, a forma das saídas de emergência, também aquele revestimento que todas elas usam para isolar a acústica. Muita coisa mudou de lá para cá. Não é você que trabalha também nessa parte, que entende muito bem. Explica um pouquinho para a gente. Você acredita que eles tenham ficado mais atentos em relação a isso? Ou o regulamento ficou mais rígido? Eu acho que o que aconteceu foi uma consciência maior mesmo. Porque havia ali regras técnicas que já existiam e não estavam sendo respeitadas. Já existia. Como acontece muita coisa do gênero no país. Exato. Infelizmente, a consciência só vem quando a tragédia já aconteceu. Infelizmente. Mas que outras sejam evitadas. Só que tem coisas que a gente não consegue remediar de jeito nenhum, nesse caso, principalmente. Só para a gente entender, você acha que esse processo vai se alongar mais? O que você acha do seu ponto de vista profissional? Olha só, os passos desse processo. Então, o último momento desse processo é que o tribunal deu ganho de causa para a defesa. O tribunal de justiça disse que não tinha dolo. Disse que tinha culpa. Agora, o Ministério Público vai recorrer. O Ministério Público vai entrar com um recurso especial. Ele vai lá para o STJ. Enquanto esse recurso não for julgado, o processo não pode continuar tramitando. Então, agora o processo vai parar e esperar o recurso do MP, do Ministério Público, ser julgado. Duas coisas podem acontecer. Se o MP ganhar esse recurso, aí vamos à júri. E aí vai marcar o julgamento, que geralmente demora um pouquinho. Pode demorar um ano, seis meses para marcar o julgamento, porque depende da pauta do júri. Se o MP perder o recurso, vai para o juiz normal e continua o processo. Mas eu imagino que para julgar esse recurso, no mínimo um ano e meio. Não julga antes de um ano e meio esse recurso especial do Ministério Público. A gente chega virando seis anos e meio para tentar julgar e ajustar. Ajustar é uma coisa que não tem como ajustar, né? Na verdade, muito obrigada, viu, Patrícia Vanzolini. Quem quiser entrar em contato é no Instagram, arroba Pathy Vanzolini. Pathy Vanzolini, obrigada. Obrigada. Um ótimo dia para você, viu? Obrigada pelos esclarecimentos.